Como a que acabámos de tocar, já não é minha, é vossa, como esta que tem 20 anos. Obrigado, Langeosa do Dão, pela vossa companhecidade esta noite. Eu não sei o que mais posso ser, Um dia é, outro dia, sem comer, Por vezes forte, por agilhar, Mas, às vezes fraco, e assim é o coração. E eu não sei o que mais posso ser, E um dia jovens, outro dia voar, Gritos de dor, e gritos de prazer, Que o homem também chara, quando assim tem de ser. Foram tantas as notas, sem dormir, Tantas quartos de hotel, desliguem-se todos, Amar e partir, promessas por dia, Escritas no ar, E logo ali eu sei, Tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu sonhei, Tu serás assim, E tudo o que eu te dou, E tudo o que eu te dou, Sentar-me por plena, Beijes-me, até o morrer, Fazes aqueles truques, Que aprendeste, na sede, Mas, festeiro, já me sigo a viajar, Fala, começa, e faz-me acreditar, Não, dizes tu, eu te dou a dar, Mentiu pelo ar, Luz pelo chão, No abraço que se viu, É madrugada, Oh, é alucinação, Estrelas de mil cores, Extase ou paixão, Esse o ouro, Traz tanta sombra, E, amém, Não, dizes tu, eu te dou a dar, Oh, é alucinação, Não, dizes tu, eu te dou a dar, Deixa me voar, Cantar e tu ser, Tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu sei, Tu serás assim, E tudo o que eu te dou, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu sonhei, Tu serás assim, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu te dou, Amanhã, Amanhã estaremos, Alguns a fazer outro espetáculo, E eu levarei este comigo, Foi um momento único, Foi como tocar em família, Porque, Brinquei convosco, Falei convosco, Barrei convosco, Vocês dançaram comigo, Cantaram comigo, Riram comigo, Eu provoquei, E vocês, Sorriram, Partilharam, Comigo, E deram das minhas músicas, Como se elas, Tivessem sido escritas por vocês, Que mais, Poderia eu querer, Obrigado, Legiosa, Obrigado, Vizinho, Obrigado, Couto, 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 Quero te ouvir a vocês, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu sonhei, Tu serás assim, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu te dou, Convosco, Esco-me ter que aviar, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu sonhei, Tu serás assim, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu... Pedro Martins, Boquinha, Miguel Vargas, Baixo, Baixo, Nunes, Guitara, E o incrível, Aplausos, Solte o piano, E o último músico que falta anunciar, Vocês, Eu quero ouvir os a vocês, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu sonhei, Tu serás assim, E tudo o que eu te dou, Tu me das a mim, E tudo o que eu te dou, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.